Olá pessoal, obrigado por mais uma vez que estamos aqui juntos, é um prazer enorme estar com vocês, agradecer a todos vocês pelo sucesso do nosso canal, já estamos com quase 4 mil inscritos, com mais de 200 mil visualizações, com pouquíssimos unlike, aquelas pessoas que não gostam são poucos, a maioria, 98% de likes, ou seja, isso mostra que o nosso trabalho é um trabalho bem feito, que a gente tem que se orgulhar por isso, tá bom? Então, pensando nisso e para vocês nos ajudarem, então se inscrevam em nosso canal, quem ainda não é inscrito, se inscrevam no nosso canal, divulguem o nosso canal, se vocês gostarem deixem seu like, acionem lá o sininho, aquele sininho que fica do lado, que é para vocês saberem quando eu faço um vídeo novo e passo para vocês, tá bom? Olá, meu nome é Roberto Kennedy, eu sou terapeuta floral, acupunturista e auriculoterapeuta, entre outras coisas. Os nossos vídeos são vídeos curtos, normalmente curtos, importantes para determinadas coisas fáceis de vocês usarem, por isso que eu não tenho mais de mil vídeos, como eu vejo muita gente fazendo aí, porque eu faço coisas que são, que eu acho que são interessantes para o povo, para as pessoas, e que podem ajudar e que você pode fazer de uma forma fácil. Hoje a dica é uma dica de auriculoterapia, é uma dica interessante, porque eu passei recentemente por um probleminha no dente, uma dor de dente, e aí, como é que eu vou me virar, porque agora sem dentista é difícil da gente ir, encontrar, eu não queria sair de casa, respeitando o isolamento social, então, o que é que eu fiz? Bom, fui buscar dentro do que eu conheço, né? Dentro da acupuntura e dentro da auriculoterapia e algumas coisas da fito. Da auriculo, da acupuntura é mais complicado, porque vocês teriam que ter algo mais embasado para vocês fazerem, aplicação de agulha, são coisas mais complexas. Mas a auriculo não tem essa obrigatoriedade toda, então, e é fácil de você usar, e você não precisa de muita coisa, se você apertar como se fosse o doinho na aurélia, tá certo? É só você saber o ponto correto. Existe um ponto chamado ponto do dente, que é próximo, coincidentemente, de um ponto de alívio das dores. Então, se você apertar esse conjunto, o teu dente vai melhorar, foi o que aconteceu. Realmente, eu posso falar para vocês, de cadeira, que isso aconteceu. Então, eu apertei, normalmente você faz só de um lado, mas eu apertei dos dois lados e realmente comprovei que funciona esse ponto. Tá bom? É um pontozinho fácil de você achar, eu vou mostrar aqui no mapa auricular, tá certo? Não tem nesse mapa aqui não, tá escrito não, porque varia de mapa, mas é mais ou menos dessa região aqui, tá vendo? A gente chama isso aqui de hélice, ou hélix, e na anti-hélice, então abaixa um pouquinho do final da anti-hélice, da anti-hélix, aqui, ó, tá certo? Na prática, aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês, meu dedo está em cima, tá certo? Vou colocar mais para o próximo, tá certo? Bem aqui assim, no finalzinho dessa dobrinha aqui da orelha, tá certo? Eu trago, perto, trago quem conhece, da anti-hélice, da hélice, entre eles aqui. É nessa região aqui, ó, vou pegar para vocês, tá, ó, então, e vou apertar, ó, eu apertei dos dois lados, tá? Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo observar, então, ó, dos dois lados. Apertei, e ela serve também, se você tiver dores em algum outro local, aperta ele durante um minuto, um minuto e meio, dois minutos, se vocês quiserem, e tranquilidade, respirar tranquilo. Um minuto, vocês aproveitam para meditar, tá bom? E, comprovadamente, está aqui a pessoa que usou isso aí, funcionou, Espero que vocês, ajude vocês, e se gostarem, passem para os outros, tá bom? Agradeço imensamente de novo a vocês, nos ajudem, tá, na descrição, nos likes, nos comentários, comentem. É bem interessante esses comentários, falar assim, poxa, que legal, então, tem gente que fala assim, é, não aconteceu nada, mas são poucos. A maioria fala, ó, que legal, ó, vou usar e tudo. Porque, às vezes, a gente não está com muita dor, está tranquilo, graças a Deus, né? Tá bom? Agradeço mesmo a vocês, fiquem com Deus. Namastê.